Fala galera, essa aqui é uma Makarov, em 9mm Makarov, ela tem, ela sai o carregador aqui por baixo, que é um pé no saco disso aí, vamos lá, saiu, opa, ela tem acho que 7 de capacidade, ainda tem cosmoline nela, de tanta cosmoline que tinha nessa arma, a minha bem ultrapassadinha, pesada, pequenininha, serve para os propósitos deles, os russos ainda usam essa arma como arma de serviço, pra você ter uma ideia, dura pra cacete, olha lá, que maravilha, dura pra cacete, e aí pra você fechar, você tem que fazer isso daqui, é uma arma bem ultrapassadinha, é duplação, só bem simples de fazer, e é isso aí, Makarov que os russos usam, funciona, funciona, mas não é uma arma nem um pouco moderna, mas também tanto faz, pra militares isso não é a coisa mais importante.